Olá, conheço o TOTOS Agro Comercialização do TOTOS Backoffice Linha DataSul. Uma ferramenta voltada para a comercialização de commodities agrícolas. Um sistema robusto, com flexibilidade de configuração, capaz de atender todas as peculiaridades de cada contrato e cada produto, como exigências de qualidade, precificação, documentação de garantias e logística de embarque e desembarque. Ficou interessado? Quer assistir uma demo completa dessa solução? Fale conosco! Obrigado! Legenda Adriana Zanotto